Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Laura Vidal, eu sou fundadora da SALT Transformation Insights e hoje eu vou falar para você que se preocupa com a sua carreira, que quer continuar se desenvolvendo. O tema do nosso papo aqui é Lifelong Learning e habilidades do futuro. Eu preparei um material super especial e ele vai aparecer aqui como apoio na tela ao longo da nossa conversa e eu vou usá-lo aqui como referência também. Então vem comigo porque esse tema é super importante e relevante para o mundo de hoje, para as nossas carreiras. E aí eu queria começar aqui, a gente fala sempre, né, cuidar das carreiras, novas carreiras surgindo, eu queria começar com um desafio, dizendo que só haverá uma oportunidade profissional no futuro. Uma, a gente fala de um mundo em expansão e abundância e a gente está falando que só tem um tipo de oportunidade para que a gente trabalhe nela no futuro? Que oportunidade será que é essa? E aí eu gosto de usar muito essa ilustração, né, da Anitta. Quem me acompanha também sabe que eu sempre uso essa imagem, essa personalidade para representar muitos casos. Mas que trabalho será que é esse? Que a Anitta poderia ser um exemplo de pessoa que, de fato, já aproveita a oportunidade, já faz, né, por merecer essa oportunidade única do futuro, do mercado de trabalho. A Anitta, se a gente for pensar, como que a gente definiria a carreira dela? Ela é uma artista, ela é uma empresária, ela é uma conselheira de administração, ela é diretora da Ambev, ela é empresária de outros artistas. Que carreira ela tem, influenciadora, ela tem múltiplas carreiras, não é? Mas uma coisa que a Anitta faz, em todas elas, que é a sua grande característica, é que a Anitta é uma aprendiz profissional. É isso mesmo. Se a gente pensar nesse último caso, em termos de carreira da Anitta, que surgiu de fato na mídia, que foi a Anitta virar conselheira de administração do Nubank. Muitas opiniões, né, algumas a favor, várias outras contrárias, dizendo que ela não tinha a preparação suficiente, não tinha, ela não tem nem faculdade, como ela poderia ser uma conselheira de administração de um banco, que tá aí cotado como uma das maiores fintechs do planeta. E aí, esse é um dos grandes pontos dessa única oportunidade profissional do futuro, que é o aprendiz profissional. A gente vai estar olhando muito menos e menos preocupado com conhecimento técnico e muito mais preocupado em como é a capacidade de cada um de aprender. Então, se a gente pensar na Anitta como conselheira, ela fez um trabalho de casa antes de aceitar esse cargo. Ela, primeiro, né, ela já tem ali uma fortuna, muitos milhões de dólares construídos aí na sua carreira, e ela foi primeiro a investigar quem eram ali os colegas de trabalho dela, se eram pessoas confiáveis, se ela queria associar o nome dela aos demais membros do conselho do banco. E aí, uma vez que ela passou dessa etapa, ela aprovou, ela entendeu que sim, que eram pessoas que ela poderia confiar, ela foi buscar estudar, ela contratou um economista-chefe de um banco para ensiná-la tudo sobre o funcionamento de um banco, sobre economia, sobre esse novo mercado que ela não dominava. Então, veja, o que é mais importante nesse perfil do aprendiz profissional? É que a competência técnica, você vai buscar e você vai adquiri-la à medida que você precisa usar para cada oportunidade. E foi o que ela fez nesse exemplo. Então, para facilitar o nosso entendimento aqui, se a gente também estaria habilitado aí a ser um aprendiz profissional hoje e no futuro, eu fiz até uma descrição de cargo, para ficar dentro aí talvez de um modelo mental que a gente já esteja acostumado. E a primeira coisa nessa descrição de cargo, nesse job description, é qual é o conhecimento necessário para um aprendiz profissional? E o conhecimento mais importante, pasmem, são as estratégias pessoais de aprendizagem. Como que você aprende melhor? Você saberia me dizer qual é o seu estilo e o seu processo de aprendizagem? Sabia que o seu é diferente do meu? E aí, se você é de RH, você deve ter ouvido falar e talvez você utilize ainda uma fórmula, né? O 70-20-10 que a gente fala, 70% on the job, 20% relacionamento e 10% sala de aula. Mas me diz que fórmula que funciona no mercado hoje em dia? Nenhuma. Então, a gente entrou numa época que a gente está falando de hiper-customização. Então, eu não tenho que seguir uma fórmula porque é o que falam que adulto aprende desse jeito. Qual é o seu estilo de aprendizagem e as suas estratégias de aprendizagem pessoais? Depois, a experiência. O que essa oportunidade exige aí de experiência? Ela exige que você use toda e qualquer experiência prévia para gerar insights. Não importa a carreira que você fez antes, a trajetória, o que você estudou, nada disso é a coisa mais relevante hoje em dia. Desde que você saiba usar essa sua história de vida profissional, pessoal, para saber o que funciona para você, o que não funciona e com isso encurtar caminhos. Para que você reúna e entenda quem são as pessoas que você conheceu ao longo dessa jornada até aqui e utilize esse seu relacionamento para potencializar resultados e aprendizado também. E quais são as responsabilidades de um aprendiz profissional? Primeiro, saber formular o problema de cada questão. Se hoje, no seu trabalho, você responde demandas de um chefe, de um gestor, de um presidente de empresa, mas você não formula quais são as questões que precisam ser resolvidas no trabalho, você está perdendo competitividade. Porque a gente vive num mundo em que as pessoas mais empreendedoras que realizam grandes feitos são aquelas que conseguem identificar o principal problema a ser resolvido, sem que ela precise ser demandada, sem que alguém fale, olha, agora está na hora da gente atuar nessa área, investigar isso aqui, fazer este projeto. Pessoas que tenham essa autonomia. O segundo, ver além da superfície dos dados e gerar insights mais profundos. Os dados, as máquinas, machine learning, vai gerar para a gente, mas toda essa leitura, união e conexão dos dados e tirar aquele insight valioso, isso é trabalho desse aprendiz profissional. O terceiro, colaborar e promover colaboração. A gente tem que saber trabalhar com outras pessoas. E por último, obter novos conhecimentos e competências just in time, como foi o caso que eu citei ali da Anitta, que foi aprender o que era o banco no momento em que ela precisou ser conselheira de administração. Tem algumas habilidades pessoais que poderiam ser relacionadas também, como essas habilidades do futuro, que são coragem, curiosidade, mente aberta, a gente precisa estar muito aberto para entender e ouvir opiniões diferentes, reflexão sobre si, sobre as suas experiências, conexão entre pessoas e conexão de ideias, você expandir aí a sua capacidade mental, de fato, de correlacionar temas diferentes, determinação, resiliência de seguir até o fim, de conseguir resultados. E eu coloquei aqui, por conta e risco também, saber contar histórias, porque a gente vai precisar cada vez mais engajar pessoas. Então, a gente tem que entender como a gente vai entender o comportamento humano, fazer leitura das pessoas e saber o que sensibiliza e o que mobiliza as pessoas. Então, eu te pergunto, qual é o seu nível de competitividade para essa oportunidade? O quão pronto, se você visse essa vaga publicada em algum lugar, quão competitivo ou competitiva você seria? E aí, para que você seja cada vez mais competitivo, eu trouxe aqui uma referência de aprendizagem e adaptação. Geralmente, a gente tem, a gente é contratado por conhecimento técnico, no dia a dia aí das empresas, do mundo corporativo. São as nossas habilidades técnicas, aquilo, aquele conhecimento que nos faz ser contratado para alguma função. Mas a gente sabe que, passado esse momento de contratação, o que faz diferença a partir do dia 1 são as habilidades humanas únicas. O que você tem de diferencial, a forma, o comportamento que você trabalha, que, de fato, faz com que os resultados apareçam ou não. E aí, vocês vão ver que elas estão bem... Essa habilidade, a habilidade humana ou soft skills, está bem na divisão ali da linha d'água. Tem parte dela que é mais visível, está para cima, a gente consegue ver ali olhando para o iceberg, e tem parte que já está submersa, porque nem sempre é fácil a gente entender quais são essas habilidades mais importantes, a gente acessar esse conhecimento e esse recurso quando necessário. E aí, a gente vai olhar, então, o que, de fato, muda o ponteiro para uma pessoa aprender e se adaptar. Aí, a gente vai lá para o nível mais submerso do iceberg, que é a identidade adaptativa e a resiliência. Então, a gente precisa conseguir saber qual é o nosso propósito. A gente está trabalhando para construir qual o legado. Por quê? Ser um aprendiz profissional pode parecer, nossa, legal, legal, hein, esse negócio de aprender. Quero, quero fazer isso, sim, pode deixar, eu topo. Só que, para a gente, quando a gente fala de a gente aprender e se adaptar, a gente está falando de mudança. E mudar é uma coisa que é difícil, dá trabalho, às vezes a gente vai tentar, vai dar errado um caminho. Então, a gente, muitas vezes, pode ter vontade de desistir. E a gente só vai ter a resiliência necessária para não desistir nesse processo se a gente tiver um motivo para fazer isso, uma causa, um propósito. Então, isso é muito importante. E sobre a identidade, eu vou aprofundar logo mais aí para a gente entender o que é. E aí, uma vez que você tenha essa identidade adaptativa, a sua resiliência, você vai trabalhar o seu mindset de aprendiz, que é muito importante. Então, a sua habilidade de aprender e se adaptar às novas circunstâncias de mercado. Então, vamos só fazer alguns links aqui. A gente tem visto, e aqui, eu tenho uma consultoria de RH, você provavelmente é de RH também, e a gente está olhando as empresas cada vez mais falando de aprendizagem. As pessoas precisam aprender? Não, porque as pessoas têm que se desenvolver, colocando muito dinheiro para desenvolver líderes, para desenvolver profissionais de todos os níveis. Por que o mercado está tão interessado em aprendizagem? Existe um termo que a gente fala que são as organizações que aprendem, ou learning organization, e a gente ouve também já esse termo há algum tempo. As organizações têm que aprender e tal. E ela já passou por três ondas. A gente está na terceira geração de organizações que aprendem. A primeira era quando essas organizações, a primeira geração, elas estavam muito focadas em processos. Quais são os processos existentes? Eu domino e vou buscar eficiência nesses processos. E aí eu vou estocando o conhecimento. Deixa eu ver quem são os maiores especialistas desse processo e trazer para a minha empresa. Depois a gente evoluiu um pouco. À medida que a economia evolui, as organizações também evoluem. Então, a gente veio para a segunda geração, que as empresas estavam muito focadas no produto, ciclo de vida de produto. Então, elas queriam ser mais eficientes, mas também elas buscavam entender assim, ah, eu vou explorar o ciclo de vida desse produto, e quando eu estiver chegando perto do fim, eu vou começar a entender qual vai ser o próximo produto. Então, operavam muito no modo de aprendizagem, mas buscando eficiência, e ao mesmo tempo, quando o ciclo ia finalizando, explorando novas oportunidades. Agora a gente vive outro momento, absolutamente diferente, que é a terceira geração. O que é isso? A gente vem para ciclos de aprendizagem autônomos. A empresa, ela se autoajusta em seu processo. Por quê? Porque hoje, a gente está o tempo todo mudando. A empresa está o tempo todo buscando um fit para o seu produto no mercado, ela está o tempo todo questionando o seu modelo de negócios, poxa, será que dessa forma que eu opero é a melhor forma? Está o tempo todo buscando se ela está no nicho correto, se ela tem que nichar mais, se ela tem que expandir, abrir o foco. Então, a gente tem muitas mudanças acontecendo. E aí, essa terceira geração, ela está focada no humano, complementando a tecnologia. Como que isso se dá? O que é esse ambiente da terceira geração? A gente traz aqui muito a curva S de aprendizagem. Então, se a gente pensar que a primeira e a segunda geração lá viviam num ambiente em que o modelo de negócio era estável, o ciclo de vida dos produtos era longo, a gente não ficava mudando o tempo todo. Imagina, se a gente pensar quantos smartphones são lançados por ano, é um ciclo super curto. E antigamente, quando, sei lá, criavam uma máquina de datilografia, aquele mesmo produto, aquele modelo, perdurava por anos. Ele não era trocado todo ano ter um modelo de máquina de escrever novo. Então, a gente está, de fato, num outro momento. Então, antes, as empresas focavam só em executar e expandir, executo bem a eficiência e tento escalar, tento crescer, tento produzir mais. Agora, a gente está o tempo todo olhando que os comportamentos estão mudando e eu tenho que saber antes, né? Se eu sou a Apple, eu tenho que saber melhor do que a Samsung, o que o meu consumidor, o meu cliente vai preferir no próximo smartphone. Então, as empresas se deslocaram para as duas primeiras etapas ali, de explorar e experimentar. E não à toa a gente vê hoje em dia falar de metodologias ágeis. Por quê? Porque o negócio tem que ser... Antes era método cascata, tudo bem. O contexto mudava pouco. Você podia começar um projeto que ia terminar um ano depois. Hoje, a gente fala de metodologias ágeis, de entregas entre uma e quatro semanas, porque você não sabe como vai estar mercado daqui mais de um mês. Então, não faz sentido você ter um projeto de um ano. Então, essas coisas não surgem à toa. Elas surgem porque a gente está muito mais na fase de exploração e experimentação. A tecnologia dá muito conta do que é executar e expandir. Então, até um sinal. Se o seu trabalho hoje está muito focado em executar e expandir, você tem uma chance maior de, no futuro, esse trabalho ser substituído pela máquina. Agora, a máquina não sabe formular a pergunta. Ela não sabe identificar que problema tem que ser resolvido. Isso sempre vai ser um insight humano. Então, aqui estão os nossos esforços. E aí, quando a gente olha, então, essa necessidade da gente se adaptar, a gente vem para o soft skills cada vez mais presente. Então, faz menos diferença. Eu tenho um conhecimento técnico super profundo e robusto para estar pronto quando a oportunidade aparecer e faz mais sentido eu saber colaborar, eu saber fazer as perguntas, eu saber investigar o comportamento de um cliente, eu ter todo o soft skills para me ajudar, qualquer que seja o meu escopo. E aí, se a gente imaginar, assim, nesses soft skills ainda, por que também eu gosto de trazer isso para a gente ir fazendo os links, né? Para a gente ir entendendo esses movimentos que parecem assuntos isolados, mas são totalmente conectados. Por que a gente fala, hoje em dia, de diversidade, de força de trabalho multigeracional? Por quê? A gente tem até aqui uma referência do Fórum Econômico Mundial, que ele comprova em pesquisas que a gente, antes dos 30, tem uma flexibilidade cognitiva muito maior. Ou seja, essas pessoas têm uma capacidade de aprendizagem mais acelerada. E aí que a gente vê, porque que nativos digitais, né? Pessoas que já nasceram nessa geração, têm mais facilidade com tecnologia e tudo mais. Porque eles estão nesse momento de cérebro, de mente aberta, de flexibilidade cognitiva. Boa notícia é que, à medida que a gente envelhece, a gente tem mais facilidade em apresentar os soft skills. Gestão de pessoas, coordenar e trabalhar em equipe, inteligência emocional, orientação a serviço, negociação, tomada de decisão. Então, a gente está, né, precisando equilibrar essas forças. Não são só os jovens, e também não são só as pessoas de gerações anteriores que precisam estar no mercado de trabalho. É por isso que a gente fala de diversidade. Então, esses temas todos, eles aparecem dentro de um contexto, dentro de desafios de negócio de trabalho que não existiam há um tempo atrás. E aí, para a gente avançar aqui, olhando para a identidade adaptativa, o que a gente vai pensar? Todos nós, a gente é muito, somos muito forjados, né, muito, a gente se identifica muito com aquilo que a gente faz. Então, quando a gente é criança, começam a perguntar para a gente, o que você quer ser quando crescer? Depois, que faculdade você vai fazer? Depois, você vai trabalhar onde? Então, a gente se apresenta, se eu te perguntar, ah, eu não te conheço, me conta um pouco sobre você. Quais são as chances, por exemplo, de eu me apresentar assim? Ah, tudo bem, eu sou a Laura, eu fundei uma consultoria de RH lá em 2014, e a gente trabalha com isso, isso e isso, atende tais clientes. Antes disso, eu fui executiva de RH. A chance é enorme da gente fazer na nossa apresentação pessoal uma fala majoritária voltada para o trabalho, voltada para a carreira. Só que isso, em tempos de mudança, a gente se definir só pelo que a gente faz, é uma identidade que nos limita. Por quê? Se a gente está pensando que parte do que eu faço vai ser automatizado, muito provavelmente, desse conhecimento, que eu tenho que ser uma aprendiz profissional, que eu tenho que aprender durante a minha vida toda e aprender novos conhecimentos à medida que eu precise deles. Se eu me defino pelo que eu faço, eu vou ter um apego, porque eu sei isso aqui, eu domino isso, e eu sou o mestre em fazer o que eu já faço. eu vou ter muita dificuldade de me adaptar ao novo. Então, a gente tem que romper um pouco com essa identidade laboral, no sentido de só falar de nós mesmos relacionando a trabalho ao que a gente faz e pensar quem somos de uma forma mais expandida. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente já é, ah, eu tenho aqui quase 40 anos, então eu já tenho uma identidade definida, isso está formado. Não, isso está em formação. Até os nossos 80, até os nossos 100 anos, a gente já está em formação, ainda mais no mundo de hoje. Então, a gente tem que dar essa atualizada aí no nosso mindset para que a gente não fique limitado, tá? A gente acaba estando mais preparado hoje para o passado do que para o futuro, se a gente ficar pensando e ancorando a nossa carreira em conhecimento técnico, em habilidades técnicas, tá? E aí, acho que uma coisa que é legal aqui é que a pessoa que você é hoje é tão adaptável quanto as pessoas que você já foi. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Quantas pessoas já fomos? Quantas vezes a gente precisou nos reinventar, nos readaptar a novas realidades? E às vezes a gente fica com esse medo de mas eu vou abrir mão dessa carreira? Não é abrir mão dessa carreira. Você sempre vai levar com você a sua experiência, o que você aprendeu. Mas você pode sim se definir como uma pessoa. por exemplo, ao invés de ah, eu sou um profissional de RH, eu sou uma profissional que tem habilidade de comunicação, que consegue influenciar pessoas, que sabe liderar e conduzir grupos. Então, você vai vendo essas habilidades e aí você vai perceber que elas se encaixam em várias funções. Então, essa é a beleza. É menos sobre o seu conhecimento técnico e mais sobre onde as suas habilidades são úteis. E se você tiver conhecimento de como você aprende para que você aprenda mais rápido, você pode sim encarar um desafio como o da Anitta. Eu não sei ser conselheira de administração ainda não, mas eu sei o que eu preciso buscar de conhecimento, eu sei como eu aprendo melhor e várias vezes ela buscou esse mesmo recurso de professor particular. Não sei se vocês lembram, ela já fez aula de, se eu não me engano, francês online, as pessoas acompanhando. Ela já fez aulas sobre política com a Gabriela, também durante live, todo mundo acompanhando. Então, ela aprende muito nesse formato. Ela já conhece isso, ela domina. Então, ela não tem medo de encarar uma coisa nova porque ela sabe que ela vai aprender. Então, acho que essa é uma coisa super importante para a gente pensar. É a gente não deixar essa narrativa limitar o nosso futuro. Não deixar que a nossa identidade seja estática. Ah, eu sou assim, eu me defino assim e eu não vou romper com isso, né? Eu vou continuar me definindo como uma profissional de RH. A gente tem mais facilidade, e esse é um ponto super importante. O ser humano, o nosso cérebro, ele tem mais facilidade em lembrar do que em imaginar. Então, muitas vezes, a gente fala assim, nossa, mas você está falando tudo isso e eu nem me imagino, sei lá, mudando de carreira, saindo de organizações e passando a empreender. Ou saindo da área de RH e indo para uma área comercial. Nem consigo imaginar. E, às vezes, a gente não consegue imaginar mesmo. Por quê? A gente tem mais facilidade de lembrar e a gente vai se apegando ao conhecido. mas a má notícia é que não é porque a gente tem dificuldade de imaginar que as coisas não acontecem. Então, a velocidade e o mundo está aí, as mudanças estão acontecendo e a gente precisa, de fato, fazer esse esforço, esse exercício de projetar o nosso futuro, desenhar que futuro é esse que eu quero criar. E, por último, aqui a gente tem a questão do mindset do aprendizagem. Então, aqui, eu gosto de olhar para quatro grandes blocos. o primeiro é a agilidade em si, a agilidade de aprendizagem, que é a nossa capacidade de aprender e desaprender e de conhecer o nosso estilo pessoal de aprendizagem. O segundo é a consciência. Tanto a autoconsciência, você saber se conhecer, quanto a consciência de mercado. Você está com um senso de realidade sobre o que está acontecendo no mercado, o que está sendo transformado, o que seus concorrentes estão fazendo, para onde o mundo está rumando e você está se deixando, acompanhando essa mudança ou você realmente se desconectou e acha que o mundo está aí estático sem mudar. O terceiro ponto aqui é a independência. Então, qual é o seu nível, a sua capacidade de direcionar o seu processo de desenvolvimento, direcionar o seu processo de aprendizagem? Aqui, a gente vai falar muito assim, à medida que você saiba qual é o seu propósito, você é a melhor pessoa para olhar esse propósito, olhar tudo que você já construiu na sua vida até hoje de ativos, de carreira, de relacionamento e fazer o design, projetar qual é o seu plano de desenvolvimento. Melhor do que a pessoa de RH, melhor do que o seu chefe, seu gestor, então você tem que ter essa independência. E a última aqui, o quarto pilar, é a adaptabilidade, é a gente saber navegar na ambiguidade e trabalhar com problemas não estruturados. Então, o meu recado aqui para você, final, é que é muito difícil a gente aprender e se adaptar quando a gente está com uma identidade fixa. A aprendizagem e adaptabilidade, elas requerem uma certa vulnerabilidade, a gente já falou desse tema em alguns momentos, que é o conforto de não saber, falar, eu não sei, eu voltei a ser aprendiz, eu era muito boa especialista naquele tema, mas agora eu estou numa outra fase e voltei a ser aprendiz, estou aprendendo de fato, não saindo do zero, porque a gente traz tudo que a gente conhece, mas postura de aprendiz de novo. Então, se você tivesse que se definir, quem é você? Se você não fosse mais um advogado, um designer, um desenvolvedor, um profissional de RH, e se o caminho de carreira que você seguiu até agora não fizer mais sentido no presente, no futuro? Então, se você conseguir de fato se entregar à mudança, seguir sua curiosidade, atualizar suas habilidades e também alimentar essa sua rede de contatos, e você vai, se você conseguir, obviamente, se abrir a nova possibilidade, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. e aí E aí E aí E aí